Olá galera dos jogos de programação vamos continuar que o nosso flor de fazer a penúltima parte dele a gente deixou o joguinho assim temos os objetos se movendo o bonequinho morrendo voltando para o início morrendo ali na água andando sobre os objetos morrendo batendo lá na parede e completando o trajeto dele né agora vamos fazer mais coisas vamos fazer aqui as vidas né os quadradinhos da vida fazer o mesmo sisteminha do space invaders a gente vai criar duas variáveis né uma chamada vida iniciar com zero e uma chamada vidas que vai iniciar com o número de vidas que a gente quiser colocar aqui quatro como exemplo vizinha quando a gente vai aqui na função restart não está passando o start para zero vizinha e aqui no quando você pressiona espaço para começar o jogo a vida vai estar recebendo o valor das vidas né que são as quatro vidas você apertou espaço e vai receber as vidas espaço ou qualquer outro botão que a gente escolher vamos aqui na função dos cenários que eu deixei aqui embaixo e vamos estar exibindo essas vidas né um lacinho for que é uma variável que dá um nome para ela vou chamar de n vida ela vai começar a contar de zero até o número de vidas que a gente tem n vida enquanto for menor que vida n vida mais mais beleza para cada vida ele vai fazer um quadradinho para a gente vai posicionar ele exibir ali no buffer né iniciar com 100 mais o número de vidas vezes 25 vai ser o tamanho do nosso quadradinho lá vamos posicionar o y550 110 vai ser o 10 pixels mais o número de vida vezes 25 então vai ficar fazendo vários quadradinhos para frente e colocar a posição y que é a altura tudo na cor branca beleza vou deixar aqui em comentário vidas vamos fazer um teste tá ali os quadradinhos da vida quatro vidas né beleza agora a gente vai fazer elas interagir toda vez que você morrer a gente vai remover uma né para isso a gente vai lá no time init quando ele for igual a um né vida menos menos e também se eu não tiver vida se ela for igual a zero a gente chama a função de restart e acaba o jogo venezinha vamos testar aí o nosso sapinho esperou o tempo dele morreu perdeu uma vida morreu perdeu outra tudo funcionando direitinho acabou as vidas acabou o jogo e se eu apertar espaço começa outra vez já é isso aí bom continuando aqui agora vou criar uma variável chamada time left vai ser pra verificar o tempo limite que a gente tem para poder entrar na casinha é senão pessoa pode ficar brincando aí o tempo todo então vai ser o limite de tempo vou colocar aqui como comentário limite de tempo por fase aqui a gente vai exibir uma barrinha de tempo bem simples vou colocar um retângulo desenhado ali no buffer vai estar por cima do cenário o comprimento dele vai ser time left fazer uma barrinha mais ou menos do tamanho da vida colocar ali também na cor branca né cinza pode ser 5 ou fff tanto faz tempo restante e vai ser o seguinte vai ser 750 menos o nosso time left dividido por 10 então ele vai ficar voltando de 10 em 10 pixels para poder a gente ver a mudança né bom aqui na função restar a gente vai fazer o seguinte vamos passar a gente vai fazer o seguinte vamos passar esse time left para 0 para poder a barrinha ficar invisível ela só vai aparecer aqui quando o time for igual a 1 né nesse exato momento ela vai passar a ser 1200 vai ficar bem grandona fazer um teste aqui então ele vai aguardar começar o jogo né vai tocar musiquinha e a barra vai receber o valor dela ali daí ela vai ficar perdendo de 10 em 10 para isso a gente vai colocar aqui quando o jogo estiver valendo né quando o time for igual a 0 vou colocar uma condição então se o time left for verdadeiro ele vai estar voltando para trás time left menos menos ok vamos testar para ver se funciona começar o joguinho a barrinha vai aparecer vai ficar voltando para trás aí até chegar no final até chegar no zero né quando chegar no zero vou querer que ele morra é o padrão do jogo então vai ser o seguinte aqui se o time left for falso né for 0 e se o time init também for falso também for 0 o bonequinho vai morrer morto vai ser igual a 1 ok vamos fazer um teste dessa vez eu vou dar uma aceleradinha no vídeo ela começa em 0 deu a introdução a barrinha aparece começa a voltar para trás o joguinho tá acelerado né não consegui ficar parado fico mexendo ali belezinha tá quase acabando beleza morreu acabou e o tempo volta outra vez né se eu morrer normalmente testar aqui em cima e o tempo também volta e o tempo também volta e se eu completar a casinha o tempo também volta a gente tem que pensar em tudo né mostrar de novo jóia jóia se ele morreu ó tô testando agora que se você tentar entrar na casinha que já tá ocupada ele também morre beleza agora vamos colocar os sons no jogo né da vida pro jogo é chato ficar programado com o som o tempo todo fazendo barulho a gente então já deixo sempre o som por último vamos criar aqui as variáveis aqui os ponteiros dos áudios morto com m maiúsculo porque já tem uma variável chamada morto t over que é o tempo acabando bônus quando você catar a mosca s start já tem um start com s minúsculo a introdução igual né quando você chega lá na casinha e o pulo quando o sapinho estiver se movimentando vamos declarar aqui os endereços do nosso dos nossos áudios vou só colar aqui o endereço dos áudios colar aqui o destroy sample né a gente já tá cansado de ver isso vamos estar começando o jogo no restart aqui com o som da intro fazer um teste pra gente ouvir né dessa vez joia joia por padrão a gente tem que fazer o som da introdução parar quando você aperta o espaço então vou colocar aqui se eu pressionar espaço stop o som da intro aqui né para o som da intro e toca o som do start vamos testar pra ver joia interrompeu beleza vamos continuar aqui com os áudios beleza aqui eu vou passar o restart pra 150 porque não tá dando tempo do áudio tocar todo né beleza beleza tocou o som todinho aí liberou o controle joia joia agora vamos continuar aqui vou fazer o seguinte quando o time left estiver acabando eu vou dar um aviso aqui vai chamar o time over né dá um aviso de que o tempo tá acabando aqui embaixo vai ser o tempo acabou né e em cima o tempo tá acabando 600 o tempo total é 1.200 eu vou dividir aqui pela metade e vamos fazendo o teste dá uma aceleradinha dá uma aceleradinha também joia joia agora vamos colocar o som de quando ele morrer né quando ele estiver morto ele vai fazer o som do morto beleza todos os sons aí o jogo reiniciando bacana agora vamos colocar o som do retorno né quando você chegar lá em cima na casinha já é joia agora vamos continuar vamos colocar o som dele se movendo né o último som aí todas as direções para cima para baixo para esquerda e direita beleza vamos fazer um teste então já é joia quase acabando o nosso joguinho aí só faltam alguns detalhes a gente vai terminar no próximo tutorial espero que o pessoal tenha gostado aí e até a próxima aí galera próximo a gente vai fazer a mosquinha lá né ela vai ficar nascendo aleatoriamente nas casinhas e valeu ae 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 o o o o o o o